Eu não quero ir Só de ser uma hora Não tem problema Só de ser uma hora Para que eu tenha medo Eu não quero ir Eu não quero ir Eu não quero ir 10 de vir em cima Subir já, para direita Parou Matou ele? Olha ele vai atrás Não, vai plantar Eu pulo no corre, a mochila tá cheia, movimento, grana passando em cilindro Puta nem tenta, eu sou desgolado, cortando os pacotes com a porta pra cima Toco de gangue, fechando com a gangue, com a cintura bruta de nove milímetros Nem falo nada, só ligo pro espaço, a tropa te amassa, cê é um fio Bode no dedo nervoso, cê não é periculoso, cê nunca subiu o bolo Bode no dedo nervoso, cê não é periculoso, cê nunca subiu o bolo Fala fel, bate fio pra Medellín, fala torte, fica na contenção meu beat Fala fel, bate fio pra Medellín, fala torte, fica na contenção meu beat Ahn, ahn, cê passa visão meu mano fel, ahn, ahn, cê passa visão meu mano deck Ahn, ahn, você sabe que a tropa tá mec, ahn, você sabe que os cria tá mec Mano deck, tropa tá na pista, quem não for, nós mete barra Mano toque, quando as bloca eu não posto, as cachorra se magra Diga racha, desde o tempo que nós cozinhava os diamantes na soja Vem de baixo, pega os comédia que rouca a marra e joga na mala Banco de couro, esse teto abre, eu passo a no fundo de olho em tudo A nave é lacrada, isso é o rap Piso mais forte, o copo vai de fundo Cê tá ligado que os cara não falha, respeita pivete, não adianta fugir De casa em casa, lotando esse cofre, fazendo story do novo EP Ahn, ahn, ahn Eu só peguei essa grife, ontem era no shopping Eu só peguei essa barca, machuquei de Glock Ahn, ahn, ahn Nem nós indo fora Tu é net, voar, não pula, somenta, pode Faço isso, você sabe, mano, tem de ser Na boca, no estúdio, tipo de hoje, tenho desse O trap real, você sabe Tá ficando Sem querer tentar deitar, você vai ficar sem peito Boa, boa, boa Onde tu tem um temposo, cê não é perigoso, cê nunca subiu um pouco Boa, boa Onde tu tem um temposo, cê não é perigoso, cê nunca subiu um pouco Nova game A contenção salva a sura, dois quilos com a rua, três quilos com a loura E a preta contando as folhas, um tipo de metalhadora Cantei no zip com a Glock no kit rajada, minha gata no dip tá tão congelada Eles falam que é brabo, são tudo piada Tira o pino e segura a granada, lutando pra ser o primeiro do jogo Na quadra, melhor atilheiro, em dobro lucrando junto do ponteiro O fogo acerta quem é traçoeiro Tanta resposta balança, não aguenta o peso Segura sua onda, não fica surpreso O bando acendo o farol já tá aceso Essa é pra aqueles que atira sem medo O puro não corre, a mochila tá cheia, movimento, grana passando em filim Puta nem tenta, eu sou desrolado Contando os pacotes com a porta pra cima Tocos de gangue, fechando com a gangue Com a cintura brota de nove milimi Nem falo nada, eu só ligo pros passas A trova que te amassa, cê é o chique E o que? E as melodias? P prioritárias Aut relação Bocas P prioritárias A mobila Aut relação Eu não esqueço É muito pior Tieto Eu transei com a morte, amor, foi tão gostosa Ela me escutava antes de me chupar todo Eu disse pra ela que eu nunca tive medo E ela me falou que meu beijo era tão doce E a gente deitava no lugar tudo de branco Era uma brisa tão gostosa E o rosto dela até me lembrava o seu A pele preta, a boca rosa Juro que ali eu queria que ela ficasse Eu falei pra ela que ela era bem-vinda Ela me olhou com um olhar de felicidade E disse que eu me daria do melhor pra vida Então fui conhecer a vida E confesso que eu dei sorte E realmente ela era linda Só não sei se mais que a morte Fazia uma cota que eu não me jogava assim Fazia que a gente tinha intimidade Só que me falaram que as coisas não são assim Tudo que é bom carrega um pouco de maldade Dei um tapa na bunda dela Ela gemeu alto o meu nome Eu queria escutar aquilo eternamente Só que nem toda gente pode Tudo que eu tenho é porque eu te amei Eu já fiz de tudo pra você ficar comigo Só que nessa fase tudo tem que ter uma lei Então faz silêncio que na próxima eu finjo Obrigado por ser minha dama Só que eu sei que um dia acaba Pode ficar na minha cama Tome um pouco enquanto eu arrumo a mala Eu sei que eu tava errado Amar uma coisa que não nasceu pra ser minha Agora eu sigo porque a morte é dito Eu ia ter graça que eu não me toque Que ela non iniziou Música 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 Beleza!